Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou jogar Tekken 7! É isso mesmo, o pessoal da Bandai me mandou de presente a chave do jogo, e eu finalmente vou poder voltar a brincar um pouquinho nos jogos de luta, por quê? Quando eu era menor, eu até brincava bastante contra meu pai, principalmente jogando Tekken, os mais antigos. Então quem sabe eu ainda não tenho um pouco das manhas aí pra jogar Tekken 7. Então bora pra gameplay, eu vou jogar um pouco do modo história e um pouco do online pra vocês conhecerem também um pouco mais do jogo. Bora! O pouco que eu jogava de Tekken 7, eu gostava de jogar com o King. De Tekken 7 não, de Tekken, né? Dos outros Tekken antigos, eu gostava de jogar com o King, mas eu joguei bem pouco Tekken, então vamos ver se eu ainda tenho as manhas, as pegadas aqui. A história, a saga Mishima. Nível, nível médio, vai, nível médio. Eu não sou, como eu disse, eu não sou muito bom em jogos de luta, então é complicado usar o nível mais alto pra jogar, se eu não sou bom no caso, né? Cabelo bonito, cabelo bonito, nova tendência, tá na moda, cabelos assim. Tem que precisar. Eita, sou eu. Um pouco esquerdo. Peraí, isso é o chute. Chute direito. Chute direito. Ah, tá. Olha como sou bom. Tô descobrindo o que faz. Tomei um chutão. Os dois juntos não faz nada. Eita, comei. Tomei um tubical. Caraca, consegui um mais combo. Gente, na próxima vida. Morri, né, no caso. Consegui um bom combo. Cara, eu sou muito ruim nesses tipos de jogos, velho. Vamos lá, galera. Segunda luta. Tem que desviar. Dá a história, na real. Fight. Tem um soco rápido. Um soco forte. Tem um combinho, dá pra fazer, ó. E aí, cuzão. Tem que agachar quando ele fizer isso. Vai fora, maluco. Tô tentando dar uns combos aqui. Aí. Uia. Eita, eita. Defende, defende. Se eu tô indo pra trás, dá um soco, ele dá um soco forte. Se eu tô agachado, ele dá... É, mano. Tem combos diferentes aqui, ó. Que eu sou ruim, que eu não sei fazer. Ih, agarrei, agarrei. Nossa, quebrei o pescoço. Arrei de novo. Gostei do agarrão. Tira muita vida o agarrão. Ah, não, cuzão. Olha o socão. Olha o socão. Defende. Se eu aperto duas vezes pra frente. E dou tiro. Ah! Olha o combo bonito. Nossa, moleque. Tô amando um focaço. Nem viu de onde veio, velho. Eu acho que eu já tô pronto pra jogar online, hein. Tô pronto pra jogar online. Será que eu deveria testar uma partida online? Esse é o começo da história do Tekken, galera. Acho que eu vou testar uma partida online. Vamos lá. Vamos ver primeiro como vai parar essa história. E eu vou jogar, sim, uma partida online já pra testar. Partida com o jogador, partida rápida. Sempre partida por ranking? Partida por ranking, não. Partida rápida aqui. Vamos jogar online. Iniciar busca. Quem eu escolho? Eu vou de Akuma? Não. Quem eu jogo? O Claudio? Meu Deus, tem muita gente boa. Akuma, né, velho? Akuma é roubado. Akuma! Ah, eu gostei. Aí eu gostei. Aí eu estou sentindo uma treta. Eu sou bem ruim. Assim? Opa. Opa, eu fiz alguma coisa na hora que achou ali. Get ready for the next battle. Nossa, tá muito bonito o jogo. Sério. Tá muito, muito bonito o jogo. Meu Deus do céu. Bora. Rei de arte. Ah, tá. Soco, 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 pra frente e chute. Super combo. Beleza, não vou conseguir fazer isso aqui. Tá bom. Não entendi. É. Meia lua, meia lua, meia lua e os dois de cima. O quadrado de triângulo aqui. Eu estou jogando com o controle do play, né? Está sincronizando, está sincronizando. Ixi. Espero que consiga fazer mais que isso. Nossa, mano. Adoro jogo de luz. Esse 1x1 é muito louco, mano. Quer me desafiar, vacilão? Sou o Akuma, mano. Quem é você? Ah, vem me pegar aqui, ó. Eita, eita. Sai, caralho. Para de apelar. Oh, o cara está me... Ah, não estou conseguindo dar meus combos. Tomei no cu. Perdi, velho. Não, eu sou muito ruim. Perdi, velho. Perdi, velho. Por que eu perco essas... Eu não consigo dar... Ele não dá tempo de eu carregar. Mano, ele está respondendo muito mais rápido que eu. Ah, eu caí. Ah, eu estou jogando muito mal. Se recomponha, tixinha. 2-1, 2-1. Se recomponha. É mega rouco. Que isso? Que combo apê? Me tirou da parede. Eu roubo a N. Ah, eu sou muito ruim. Ah, cara. Eu sou muito ruim nesse jogo, não. Eu vou de novo jogar ranked. Vem 20 mil de ouro só, velho. Que excelente, o quê? Eu vou ganhar de você. Deve dar remédio. Pedir revanche. Ah, moleque. Eu vou dar revanche. Ele aceitou. Ele aceitou a revanche, moleque. Ele aceitou a revanche. Ah, não é possível. Agora eu vou jogar certo. Agora eu vou jogar certo. Sou com cima. Sou com forte. Sou com baixo. Sou com forte. Sou com chute fraco. Chute forte, velho. Vamos lá. Eu já aceito os meus combos. Fui errado, velho. Bora, 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 bora. Vou desafiar, mano. O personagem dele é mais rápido que o meu para dar os chutes. Ele tem uns braços maiores. Cara, eu não consegui levantar, velho. Nossa. Não conseguiu defender. Perfeito. Perfeito! Eu perdi de perfeito! Eles só dão o mesmo hit e me... Nossa, velho! Renda 3. Fute! Ah, não! Tomei! Tomei, tomei! Ah, não acredito que eu tomei! Eu sabia que eu tinha entrado no negócio dele, velho! Não, 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 não! Ah, o Acredita, meu caralho! Vai fora! Ganhei! Ah, não! Ele ganhou! Ah, até burgui aqui! Ah, hahaha! Não, 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 não! Ah, que roubado, velho! Não vou pedir revanche agora, não quero mais! Voltar o meu modo online! Ah, não acredito! Ganhei 500 mil por ter obtido essas lutas! Bom, galera, é isso! Espero que vocês tenham gostado da minha partida de Tekken 7! Se vocês querem que eu fique melhor nesse jogo e jogue mais modo online e traga pra vocês algumas partidas de Tekken, eu vou trazer sim! Muito obrigado a Bandai novamente por ter me enviado essa aqui do Tekken e irei jogar mais, trazer aqui mais pro canal vídeo de Tekken 7! Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado! Deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo! Valeu! Fui!